MC Mirella, após o nascimento de Serena, respondeu perguntas feitas por seus seguidores em sua rede social. E o Dinho Alves também se pronunciou através de sua rede social e disse que está super feliz com o nascimento de sua filha Serena. Ele disse que logo ela vai ir para o quarto para estar com eles e disse que a menina é muito linda, pessoal, e logo vai mostrar a vocês. Vamos conferir o vídeo completo, mas antes peço que se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e deixe seu like no vídeo. Vamos agora conferir. O babado aqui é aguardar agora um pouquinho, daqui a pouco eu já vou subir para o quarto. Estou só com o Dinho aqui porque eu estou me recuperando da anestesia. E aí é isso, gente. Vou avisando vocês, assim que eu subir aí eu consigo postar as coisas e tudo. Mas vão acompanhando por aí. Então, gente, o parto normal, eu estava aguentando as dores e tudo, dilatação. Só que o que pegou foi que, assim, não estava tendo uma boa evolução de dilatação. Eu ia ter que ficar muitas horas esperando para dilatar os 10 dedos. O que eu não queria que acontecesse, entendeu? Porque eu não queria ter que esperar muito. Então, a gente induziu com duas coisas, que foi a fita e aí teve as evoluções e tudo. Eu estava com um dedo de dilatação sem nada. Aí colocou a fita e foi até o terceiro. E depois a gente colocou um outro na veia, que eu esqueci o nome agora. E foi até o quinto. E não estava tendo uma evolução rápida, que era o que eu queria. Entendeu? Então, para mim foi de boa. As dores, dá para aguentar. O que dói é o canal também. E junta com a dor nas costas. E é isso que faz a gente surtar e enlouquecer. Porque quando juntou os três, que eu comecei a ficar. Eu também achei. Eu queria ter feito uma live e tudo. Mas, gente, a dor apertou muito. Eu não aguentei. Então, eu larguei o celular. Eu larguei tudo. Fiquei grove de anestesia. Não deu. Entendeu? Mas ela é linda. Logo, logo vocês vão ver. Relaxem. Fiquem tranquilos. Sei que vocês estão curiosos. Eu também estou louca já para ver ela de novo. Gente, falar com vocês aqui agora. Graças a Deus já deu tudo certo. Mirella está ali se recuperando. E é isso, gente. Tudo certo. É a coisa mais linda que tem, gente. Não estou nem acreditando até agora, mano. De verdade. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a gente até agora. Para todo mundo que está nessa saga. Certo, família? Mas já está tudo certo já. Daqui a pouco ela vai ficar com a gente. Só está passando por alguns exames de rotina. E aí está tudo certo. Não sei nem o que falar aqui para vocês, gente. De verdade. Só sei que está tudo bem. É a coisa mais linda do mundo. E é isso. Aguarde. Logo mais aí a gente mostra para vocês. Né, vida? Sim. Sim. Tchau. Tchau. Tchau.